Saiu a nova e esperada update de South Side Man Já tinha muitas pessoas até desconfiadas que as novas updates do jogo South Side Man não iriam sair Principalmente para servidores que não fossem diretamente do seu desenvolvedor, os servidores chineses Mas como vocês podem ver, a segunda session ou a segunda sessão do jogo está disponível agora já para todos os brasileiros aqui também jogarem Brasileiros, latinos-americanos, todos os servidores inclusive já estão com disponibilidade, já estão disponíveis outros servidores para facilitar e melhorar o PINK E isso não é história não, não é invenção para conseguir like ou só para rankear o vídeo É verdade, existe outro servidor chamado Latam que é mais próximo e com certeza ele está com menos hospedagem de jogadores Então com certeza ele está com um PINK muito melhor, ele está muito mais fácil Só que para você acessar esse outro servidor você tem que logar em uma conta nova E meio que começar o seu personagem totalmente de novo, começar o seu jogo novamente Agora a atualização que estava na espera, que é o update que vai melhorar, otimizar tanto a mecânica do jogo, melhorar nos pacotes de skins, melhorar os pacotes premium e tudo que está vindo de novidade É a sessão 2, ou seja, é uma nova temporada de lançamento com todo o cenário, personagens e itens novos Mas tem muitas pessoas, eu tive uma certa dificuldade, eu creio que tem muitas pessoas que também tem uma certa dificuldade em reinstalar, em instalar essa nova sessão no jogo Porque quando você faz a atualização pelo aplicativo da TapTap, o jogo vai travar Tem travado em muitos celulares, ele não loga diretamente, ele vai ficar em uma tela de loading e depois fica repostando, repostando e o jogo atualizado não joga Para você atualizar esse jogo, principalmente o que você tem que ter é o aplicativo da TapTap instalado Então você vai só clicar no jogo e ele já vai direcionar você para a TapTap, onde vai fazer a primeira atualização Você vai fazer o download no aplicativo da TapTap da atualização e ele já vai direcionar direto para o seu game, para o jogo do Salsa Iceman Você entrando no Salsa Iceman, com a atualização já feita, deve demorar uns 5 minutos ou 10 minutos para poder estar baixando essa atualização O jogo já vai reiniciar com tela nova, com essa tela de fundo nova e da espaçonave muito da hora O que pode acontecer é travar nessa tela de loading, ele acaba não inicializando o jogo no lobby principal, onde o seu personagem vai estar com a sua skin Em último caso, você precisa dar uma observada nas autorizações que o seu celular tem, para poder liberar que o aplicativo funcione tranquilamente Se já tiver feito isso, como normalmente já se faz na primeira instalação do Salsa Iceman Se você não sabe como instalar o Salsa Iceman, tenho já dois vídeos que explicam esses detalhes, mas é muito simples É só você procurar no Google o aplicativo da TapTap, baixar o aplicativo e lá ele vai estar como um dos primeiros ranqueados nesse aplicativo Onde você vai poder estar baixando ele Se você for baixar ele pela primeira vez, muito provavelmente você não vai ter esse problema Porque ele já vai ser baixado com a atualização Agora se der essa trave aí, é exatamente como eu estou mostrando aqui tela a tela Você vai tentar entrar de novo no aplicativo, ele vai dar essa trave Então você desinstala sem medo, não fica com medo não Desinstala o aplicativo Volta lá no TapTap e reinstala Você vai perder uns 10 minutinhos para fazer isso daí, é bem rápido Reinstala o aplicativo depois de ter feito a atualização Aí quando ele relogar, ele vai reinstalar o jogo e vai pedir para você fazer novamente o login Você vai lá e aperta em Jetlogin Ele vai refazer o seu login, o login da sua conta E quando você fizer isso, depois da reinstalação, como eu acabei de fazer, eu deletei e reinstalei o jogo Aí você vai fazer e ele vai te trazer de novo, olha só, exatamente como está aparecendo aqui na tela Ele vai devolver a sua conta igualzinho como era, só que agora com a atualização feita Ele vai te devolver a conta certinha com a atualização do jogo Com a segunda sessão, pronto lá, session concluída Sessão concluída Aqui eu já termino a primeira temporada, já estou entrando na próxima temporada agora do jogo Aí você vai ter seus prêmios, vai ter os seus itens de promoção Até da própria sessão, tem as novas promoções dessa sessão nova que agora acabou de abrir Então é muito fácil de você estar fazendo esse procedimento, você está fazendo esse login Você não vai perder nada, na verdade vai ganhar outros itens, vai ganhar outros prêmios e promoções Referente ao login dessa sessão Então quem fizer login nessa sessão já vai estar ganhando esses itens, já vai estar ganhando esses prêmios Aí podemos estar vendo aqui detalhadamente tudo bonitinho Você já ganha, só de fazer o login já ganha essas caixas mais raras Já vai, claro, juntar alguns itens novos E a jogabilidade do jogo vai ficando cada vez mais interessante e mais divertido Aqui está, olha que tela bonita, tela de fundo Agora a gente vai num background um pouco mais ficção científica Numa ideia um pouco mais futurista e tecnológica Com isso se comprova aqui a nova atualização do jogo Sightman O novo update, o upgrade que o jogo tem agora Que vai melhorar todos os motores, vai melhorar o desempenho do jogo também Porque o upgrade ele não é só estético, ele é um upgrade completo Mas vai melhorar com certeza a qualidade do jogo E vale muito a pena jogar mais agora Rankear mais no jogo Essa é a nova cutscene A nova abertura do jogo Com os novos personagens que traz Está trazendo essa nova seção Essa nova seção Com um upgrade, um update completo do jogo E esse vai ser, esse é o carácter Esse é o visual do jogo Olha que bonito, olha que imagem bonita de fundo Vamos assistir aqui a entrada agora Como que vai ser o estilão O estilo do jogo O estilo de Sightman Que a gente está jogando agora nessa temporada Se você está assistindo esse vídeo aqui Se você está me conhecendo pelo canal Por favor compartilhe, curta Se inscreva Conheça os outros vídeos desse canal Aqui tem vários vídeos sobre o Sightman Sobre game players E jogos mobile Eu falo muito sobre jogos mobile Na verdade é essa a visão do canal Essa é a direção que tem trazido As novidades dos jogos mobile Os jogos que me divertem Que eu gosto de jogar aqui entre família Que eu gosto de jogar aqui com o pessoalzinho Para a gente curtir e aprender E se desenvolver Não só como jogo Mas também aprender a crescer Como pessoa que somos Então um abraço Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui Esse é Sightman A sua segunda seção Que foi atualizado Eu sou Eliseu Rodrigo E eu espero continuar com vocês Curtindo, compartilhando Assistindo e jogando Esse jogo espetacular Um abraço a todos E vamos continuar melhorando Evoluindo a nossa patente Em Sightman Falou! Olha só Olha só Tinha O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau.